Templo satânico sauda Satanás como herói em presépio alternativo. Meu Deus! Isso aí nos Estados Unidos, lá em Chicago, nos Estados Unidos, esse templo satânico está gerando muita polêmica, o Gospel Prime trouxe essa matéria, quem quiser conferir, eu sugiro que entre no site do Gospel Prime, e colocou Satanás como o herói desse presépio alternativo. Ali tem a imagem, está um pouco pequena, se você entrar no site você vai conseguir ver de forma um pouco maior, mas é uma mão ali representando Satanás. Existe uma representação satânica com essa mão aí, né? Eu fico impressionado com a cara de pau do satanista, sabe? Nem na festa cristã, que é o nascimento de Jesus, ele respeita, né? Ele já tenta, até a representação do nascimento de Cristo, ele tenta atrapalhar, né? A carta de 1 Timóteo, capítulo 13, ela vai dizer que no final desses tempos os homens seriam muito irreverentes, né? Essa questão das mídias sociais, dessa exposição de uma informação, ela assusta. Porque as pessoas não têm mais reverência. Eu lembro que eu sou de uma época, ano que vem eu faço 20 anos de batizada. E eu lembro que a gente teve uma fase, logo que eu me converti, tinha uma fase muito grande, a pastora Vasti vai lembrar, das questões das mensagens subliminares. Sim, sim. Com certeza. Meu Deus, você tinha que ouvir a música no vinil, ao contrário. Ao contrário. Você tinha que ler uma mensagem, um fundo de alguma coisa. Não existe isso nos últimos 10, 5 anos. Deixou de ser ocultismo, né? Deixou. A coisa foi exposta. Não é mais ocultismo, é isso que está exposto. Está exposto. E essa irreverência só mostra que realmente os fins dos tempos estão dando para as pessoas uma carta branca, para elas... Estão entregues. Deus entregou. Está cara de pau. Está impressionante. Entregou. Está entregue. Mas ele está acelerando, porque ele sabe que os dias dele estão contados. Amém. E cabe a nós, a igreja, essa oração, porque para conquistar um satanista é muito amor. É uma classe de pessoas muito inteligentes. Amém. Não tem ninguém que não seja culto. Muito inteligente. Pessoas com a alma totalmente destruída. Destruída, né? Geralmente são pessoas que foram, sofreram um alto grau de rejeição, a falta da paternidade, que levou essas pessoas a adotarem um outro pai, né? Meu Deus. É a falta da paternidade. E cabe a nós, a igreja, a transmitir esse amor, porque só o amor vai constrangir. É. Verdade. E trazer essas pessoas para a verdadeira paternidade. Amém. É por isso que a igreja que estava aí dormindo, há um tempo a igreja ficou muito dormindo, só dentro das quatro paredes, está na hora da gente, eu falei isso essa semana, está na hora da gente começar a acordar. Amém. A gente começou a dar alguns indícios que estamos acordando. Mas enquanto isso, nós temos muitos jovens. Exatamente por causa de quê? A família perdeu... Verdade. O seu papel, pai deixou de ser pai, mãe deixou de ser mãe, o filho que manda na mãe que manda no pai, perdemos isso. Perdemos. Então temos que resgatar, porque isso levou os nossos jovens para essa falsa paternidade, com esse vazio que tem a forma de Deus, aí fica procurando uma série de coisas. Redesuper, inspirando você. Redesuper, inspirando você.